O evento realizado na UFO reúne alunos, professores e estudiosos em geral sobre Karl Schmitt. O pensamento, a doutrina do jurista alemão e professor na Universidade de Berlim sobre o Estado, o nacionalsocialismo, a qual aderiu em 1933, divide ainda hoje opiniões e gera debates. Dono do conceito de democracia parlamentar, é fonte de estudo nos cursos de Direito, Filosofia e Política, promove intercâmbios docentes, conferências internacionais entre universidades do mundo todo e novos projetos sobre sua linha de pensamento. O evento que nós estamos organizando, o segundo coloque internacional de estudos sobre Karl Schmitt, tem por finalidade, tem por objeto a retomada do pensamento deste autor e a reflexão sobre a sua importância no mundo contemporâneo, especificamente nas áreas da política, da filosofia e do direito. É um pensamento que tem sido alvo de várias releituras, tanto pela esquerda quanto pela direita, no que ainda cabe falar dessas duas grandes ideologias do século XX. Então, essas duas retomadas têm sido bastante diversas, utilizadas para diferentes propósitos, em alguns casos até mesmo perigosos, do ponto de vista político e ideológico, e a função a que se propõe esta rede, este instituto em especial, refletir sobre essas releituras de Karl Schmitt, de um ponto de vista crítico, analítico e científico.